Olá pessoal, estamos aqui no Red Dead Redemption 2, caçando o nosso último animal lendário, a Sussuara na lendária, ela fica nessa região aí de New Austin, a gente está mostrando o mapa e a localização da sudoeste de Tamboid. Tá aí o ponto no mapa, a gente sabe que assim que a gente entra na zona do animal, a gente é informado e basta acionar os olhos de águia, né, pra gente rastrear as pistas. Então a gente vai selecionar a nossa arma, né, o Riff Carcano, é um Riff muito bom pra caçar, principalmente predadores, né, porque ele tem uma recarga mais rápida e alguns predadores você gastam mais de um disparo, como por exemplo, a Pantera, a lendária, né, a gente gastou vários disparos aí, os predadores, ao contrário dos outros animais, quando eles são atacados, eles revidam, né, parte pra cima da gente, então nós vamos levar esse Riff aí, tentar se aproximar com cuidado. Então nós aí, já rastreamos duas, duas, três pistas, né, fomos encaminhados pra última, aí tem um cadáver do animal que foi caçado pela sussuarana, e agora a gente vai ser encaminhado pro animal, vamos aproximar devagar aí, acionar aqui os olhos de águia, aí ele já tá lá na frente sinalizado, vou fazer o disparo bem de longe, aí, olhos da morte, headshot, aí tá vendo, foi necessário dois disparos, né, o primeiro disparo apenas retordoou, segundo a gente eliminou, se caso a gente tivesse mais próximo, é, certamente, a sussuarana teria algum tempo aí pra investir sobre nós. Então, o animal tá aí abatido, a sussuarana do pelo escuro, a única do jogo com essa pelagem, né, ao contrário dos demais animais lendários, ela não tem a pelagem branca, né, clara, é, aí a gente tá com a pele, já chamamos o cavalo, aí vamos levar aí a pele para o armadilheiro, né, e as outras partes que a gente extraiu, para fazer amuletos nas lojas clandestinas. Tá aí a descrição da sussuarana, né, falando onde que ela vive, o habitat, qual tipo de presa que ela se alimenta, e tá aí todos os animais lendários completos. Pessoal, essa aí foi nossa gameplay de hoje, um abraço, até a próxima. Tchau.